Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal, eu sou a Chefe Clara Guimarães Hoje estou trazendo para vocês umas rosas feitas de leite ninho, que você pode servir como docinho ou pode usar na decoração de bolos, inclusive nos bolos de chantilly E se você ainda não segue a Mago nas redes sociais, todas as redes da Mago estão como Mago Indústria Pessoal, no meu Instagram está cheio de receitas diferentes aqui do canal, então vai lá! Então agora, bora lá para o nosso vídeo! E essa é mais uma vídeo aula da Mago, nessa aula nós vamos usar o tapetinho de silicone da Mago para abrir a nossa massinha, vamos usar o corante verde folha, corante amarelo gema, corante vermelho marsala corante rosa, todos eles soft gel e também o rolinho de abrir massa da Mago Bom pessoal, vamos começar aqui pela massa, é uma massa super simples, tá? Então ela vai só leite em pó, açúcar impalpável e leite condensado Tem pessoas que fazem medidas iguais de leite em pó e açúcar impalpável Eu particularmente prefiro fazer metade só do açúcar porque eu não gosto muito doce, tá? Então eu vou aqui colocar na peneira o leite em pó O açúcar Açúcar impalpável, tá? É aquele que tem um pouquinho de amido E ele é bem fininho Bom, então agora nós vamos colocando o leite condensado aqui até dar um ponto, tá? Então não tem medida muito certa, depende da marca do leite condensado que você está do leite em pó também e até do açúcar impalpável Então quando vocês verem que a massa já está juntando, né? Já está formando pelotas, aí é hora de colocar a mão Para não ter o risco de você passar também da quantidade de leite condensado aqui e colocar demais, tá? Se colocar demais, aí vai ter que corrigir depois com mais leite em pó e mais açúcar Pronto, olha Então é isso aqui, tá? Veja que a massa está uma massa bem macia, quase que grudando na minha mão O ponto é esse mesmo, tá? Não é para deixar ela completamente soltando das mãos senão depois o doce fica duro Então vamos deixar a massa descansar aqui É importante esse descanso, tá? De 30 minutos Que é onde o leite em pó vai absorver tudo aqui E vai ficar no ponto certo, tá bom? Vou colocar num saquinho plástico Meia hora fora da geladeira Então a massa já descansou aqui Na hora que você abrir você já vai perceber que ela está bem mais firme, tá? Aqui, gente, eu vou dividir umas partes e vou tingir, tá bom? Aqui eu estou com corante amarelo gema Não está trabalhando o saquinho plástico Corante rosa Vermelho marsala Verde folha Pessoal, já estava esquecendo de mostrar para vocês Saiu a minha apostila de brigadeiros gourmet, tá? Totalmente reformulada Ela vai assim, encadernadinha para vocês, ó São 20 receitas As minhas melhores receitas de brigadeiro gourmet E todas as receitas tem a foto Então ela é totalmente ilustrada Então vai ficar aí o contato, tá? Da pessoa que atende Para quem quiser comprar essa apostila Então já corre e pede a sua aí Bom, então aqui, gente, eu vou mostrar para vocês Como é que eu faço quando eu faço meio mescladinha a minha rosinha, tá? Porque dá para fazer mesclada de uma cor Só do jeito que você quiser Eu vou pegar aqui um pedaço de cada cor Ó, assim, tá? Então é só fazer uma baguncinha aqui, ó Precisa nada muito certo, não? Você só junta assim Só junta assim e abre Antes vamos fazer aqui o miolo, tá? Então esse é um doce que parece demorado de fazer Trabalhoso, mas vocês vão ver que não é, ó Faz uma bolinha do tamanho da metade de um brigadeiro Porque o doce tem que ter tamanho de festa O que eu estou fazendo aqui, estou fazendo tamanho de festa Mas você pode fazer essa rosa do tamanho que você quiser Então, deixa, ó Você vai fazer sem disso aqui Já faz o sem miolo, tá? Já deixa tudo pronto lá Aí depois você vai só encaixando as pétalazinhas Aqui é só abrir, ó Veja que essa massa, gente, ela não gruda nada Ela é muito boa, viu? De trabalhar Então eu estou abrindo aqui um pouquinho mais grossinho Que uma massa de pastel Então não pode ser tão fino Porque é um doce Isso aqui não é uma rosa de modelagem E agora eu vou cortar Esse é um cortador de dois e meio E agora eu vou cortar quatro círculos Então Então esse doce pega quatro pétalas Só quatro É super rápido de fazer Ó Então presta atenção na facilidade Você vem Pega aqui a primeira pétala E você vai envolver completamente aqui essa coxinha Pra ficar um miolo bem fechadinho assim, ó Feito isso O resto é só encaixar aqui, ó Uma Duas Três Fez isso aqui, ó Tá pronta a rosinha Você pode abrir um pouquinho aqui Se você preferir, ó Mas olha que coisa rápida e prática, gente De fazer Com cortador é muito rápido, viu? Então, gente Aqui eu vou modelar várias cores E daqui a pouco eu volto ensinando Como coloca a folhinha Pra ficar ainda mais linda essa rosinha Gente, olha Terminei as rosinhas aqui Deu 20, tá? Aí agora eu vou ensinar vocês Colocarem a sépala Aqui é um cortador de estrela É uma estrela média aqui, tá? Você tem que ver uma estrela aí Que vai fazer uma sépala compatível, né? Com a sua rosinha Essa aqui medida de ponta a ponta Dá 5 centímetros Ó, então você vem aqui, ó Ó, gente É muito fácil, tá? Vem aqui E só encaixa, ó Porque essa massa Não precisa colar com nada Ela cola sozinha, ó Olha que lindeza, gente Só isso, tá? Pessoal, então a minha massa aqui, ó Ela rendeu 20 rosinhas O que sobrou de massa Foi só isso aqui, tá vendo? Agora vamos falar um pouquinho Sobre validade Sobre preço de venda Gente, olha que coisa mais linda Que ficaram essas rosinhas Pessoal, a validade desse produto É de 3 dias no máximo Porque a base é toda de leite em pó Leite condensado Então estraga mesmo, tá? Essa validade é fora da geladeira Esse produto não vai pra geladeira Em nenhum momento Se não endurece, tá bom, pessoal? Então vocês podem vender assim Como docinho, tá? Ou vocês podem usar na decoração De bolos de chantilly também Viu, pessoal? Então essa rosa Essa massa Ela não derrete em contato com o chantilly, viu? Vocês podem usar sem medo aí Que não tem problema nenhum Pessoal, eu fiz um cálculo de custo Pra preparar 100 rosas dessa Vocês vão gastar aproximadamente 35 reais Sem a embalagem Vocês viram que eu coloquei aqui Numa forminha de papel, tá? É bem bonitinha essa forminha Mas ela não custa caro não, viu? A minha sugestão de venda Do centro desse produto É de pelo menos 150 reais Vocês viram, gente? Que é totalmente artesanal, né? É feito à mão mesmo Então não dá pra cobrar muito barato Porque demora um tempo aí pra fazer Então, gente, é isso Se gostou desse vídeo Não vai embora sem deixar o seu like Um beijo grande pra vocês Até o próximo vídeo Tchau, tchau